Vamos Taca Fogo Vamos Taca Fogo A mina quando dança incendeia o baile todo Vamos Taca Fogo A mina quando dança incendeia o baile todo Vamos Taca Fogo Vamos Taca Fogo Traz a amiguinha Vamos para a rua porque agora é besteirinha Vamos Taca Fogo Sabe como é Ei mina se eu te pego tu vai ser minha mulher Por isso vamos Taca Fogo Vamos Taca Fogo A mina quando dança incendeia o baile todo Vamos Taca Fogo Vamos Taca Fogo A mina quando dança incendeia o baile todo Vamos Taca 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 Nossa festa já vai começar No meu fã que você vai dançar Se arrume vem logo pra cá Se prepara que eu vou te usar A festa rolando O bicho pegando O DJ tá tocando E eu só olhando Essa mina dançando E o mundo se acabando Vamos Taca Fogo Vamos Taca Fogo Vamos Taca Fogo A mina quando dança incendeia o baile todo Vamos Taca Fogo Vamos Taca Fogo A mina quando dança incendeia o baile todo Vamos Taca 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 Vamos tacar fogo